Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Vou contar para vocês aí uma coisa que aconteceu agora e isso serve de alerta aí para todos vocês principalmente para a gente que anda de moto Eu tinha um serviço para fazer na minha mountain bike e como eu estou sem carro pedi o carro do meu pai emprestado para botar a bike dentro do carro e levar em outra cidade próxima aqui para fazer uma manutenção na suspensão trocar o óleo da suspensão na minha mountain bike E aí cheguei na casa do meu pai ali agora peguei o carro, deixei a moto e fui na minha casa pegar a minha mountain bike Lembrei que esqueci a chave de casa dentro do baú da moto ou seja, ia ter que voltar na casa do meu pai e ele falou para mim assim filho, quando eu saí da tua casa coloca 100 reais de gasolina para mim no posto tal que é perto da minha casa e aí eu saí do meu prédio não lembro de ter ninguém ter saído de trás de mim e saí bem de boa mas é como eu falei cidade pequena galera anda com a viseira aberta a galera não para em faixa de pedestre eu costumo parar sempre que possível em faixa de pedestre que é o correto só que isso serve de alerta para vocês principalmente de moto tomar muito cuidado entre não atropelar uma pessoa e não tomar uma pancada na traseira também como eu acabei levando agora então assim, pô, é dureza pegar o carro emprestado sorte que o carro do meu pai sorte não, é sorte né já é um carro bem velhinho e aí eu saí do meu prédio coisa de 300 metros depois da minha casa uma moça andando na calçada chegou, virou para a esquerda e entrou na faixa de pedestre eu ainda consegui ligar o pisca-alerta fui freando suavemente parei quase em cima da faixa de pedestre mas consegui parar antes de chegar na mulher e eu estava devagar devia estar, o que? mais ou menos essa velocidade assim, ó tem 45, 50 por hora não estava rápido só que a mulher que estava atrás de mim deu uma pancada que a minha cabeça chegou a ir para trás e por fim eu ainda quase atropelei a mulher porque a pancada foi tão forte que botou o para-choque todo do carro do meu pai para dentro mas o carro dela um Fiat Dea foi capô, foi tudo para dentro e a mulher, claro a pedestre se mandou né porque deve ter pensado porra olha o que eu olha o que eu causei claro que eu deveria ter ficado atento né a gente tem que ficar atento mas isso é muito comum pedestre vindo nada virar e cara atropelar uma pessoa dá uma incomodação além de machucar obviamente né mas dá uma incomodação judicialmente então assim quando forem passar em faixa de pedestre fiquem atentos sempre mãozinha no freio eu sei que não é o correto mas eu ando sempre assim dedo na buzina esses dias eu escapei de moto de do nada também quando eu vi o pedestre entrando eu dei pisca e olhei pelo retrovisor e o carro o carro que tava atrás tava muito colado em mim e aí eu não consegui frear e tive que desviar do pedestre deve ter me xingado um monte mas eu ia tomar uma pancada de moto ia cair obviamente e o carro não deu acabei desistindo de fazer o serviço fiquei bem desanimado bem chateado porque é o carro que meu pai usa pra trabalhar tá tudo resolvido a moça vai pagar tudo certinho os dois carros estavam sem seguro porque tá tudo muito caro então meu pai cancelou o seguro a mulher também tinha cancelado o dela porém ela tava com a documentação do carro atrasada enfim é uma pessoa conhecida aqui da cidade minha madrasta conhece ela mora no meu prédio tu vê que quando eu saí do prédio eu não vi ela saindo ela tava com pressa porque tava indo pra uma reunião enfim fiquei muito esperto em relação a faixa de pedestre galera porque tem lugares aí como Brasília que o pedestre só aponta e os carros param agora tem lugares que não tem lugares aí no norte nordeste que mesmo sinal vermelho semáforo né com a luz vermelha pedestre esperando e os carros não param então assim cada lugar tem sua particularidade aqui eu já vi que que o pessoal não para em faixa de pedestre e como eu tenho o hábito de parar a mulher não deve ter esperado que eu fosse parar só que assim se eu não parasse eu teria atropelado a pedestre então sempre muito atento e é isso aí fiquei meio chateado acabei desistindo de fazer o serviço meu pai já meio que consertou o para-choque ali só que vai ter que trocar mas já desamassou já botou a placa de volta e falou não se quiser eu vou lá em Tubarão contigo eu falei não pai deixa pra lá deixa eu desanimei vou procurar alguém pra fazer esse serviço aqui mesmo enfim fiquei super chateado não dá pra parar porque o de trás tá colado atrás de mim enfim galera é isso aí ficando por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo vai embora ainda aguenta aí que eu tenho um recado pra dar se o meu canal já te serviu de utilidade pra alguma coisa sobre as scooters considere apoiar o canal no link que tá aqui abaixo pra que eu possa continuar mandando informação pra vocês de graça sem patrocínio podendo testar os equipamentos dando a minha opinião sincera como eu sempre fiz no canal considere apoiar no link abaixo um, dois reais por mês isso vai me ajudar muito a manter o canal a continuar editando os vídeos continuar melhorando comprar câmera nova testar equipamentos dando a minha opinião sincera pra vocês então clica no link aqui abaixo deixa de ser pão duro e contribua aí um abraço ele tem 10 reais na carteira dele querido ele tem muito mais de 10 reais